Quem Eu Quero 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 Não Me Quer Não Faz Minha Cabeça Não Estou Afim E Agora Eu Já Nem Sei O que vou fazer da minha vida, o que será de mim E vou fazer do desejo que queima aqui dentro Às vezes te vejo no meu pensamento E aumenta a saudade do meu coração Eu não consigo ir pra cama com outra pessoa É só com você que eu fico numa boa Meu caso é você e o resto é solidão Sou louco por ela e ela por ele E ele por outra e outra por mim Me quero, não quero loucura de amar assim Sou louco por ela e ela por ele E ele por outra e outra por mim Me quero, não quero loucura de amar assim Sou louco por ela e ela por ele E ele por outra e outra por mim Me quero, não quero loucura de amar Assim, sozinho Sou louco por ela e ela por ele E ele por outra e outra por mim Me quero, não quero loucura de amar Assim Sou louco por ela e ela por ele E ele por outra e outra por mim Me quero, não quero loucura de amar Assim Sou louco por ela e ela por ele E ele por outra e outra por mim Me quero, não quero loucura de amar Assim Sou louco por ela e ela por ele E ele por outra e outra por mim Me quero, não quero loucura de amar Assim